Assembleia Legislativa. Esta é a cerimônia de encerramento do Encontro Municipal da Agricultura Urbana, uma realização da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por meio do gabinete do excelentíssimo deputado estadual Marcos José de Abreu, Marquito, e também com a parceria da rede Semear Floripa de Agricultura Urbana. Este evento compõe as atividades do oitavo Encontro Municipal da Agricultura Urbana. Desde 2015, a rede Semear de Agricultura Urbana é um espaço aberto de troca, construção e fortalecimento do movimento da agricultura urbana aqui na cidade de Floripa. Fazem parte desta rede pessoas, organizações que desejam desenvolver e praticar a agricultura nos territórios, considerando toda a diversidade presente, produção, distribuição, políticas públicas, rede de consumo, compostagem, agroecologia, soberania e a segurança alimentar. Durante os oito anos de existência da rede Semear, foram realizadas reuniões, encontros, oficinas e espaços de diálogo e construção de políticas para a agricultura urbana aqui na cidade de Florianópolis. Este ano, o oitavo Encontro Municipal trouxe como tema Fortalecer Laços, Semear e Colher Experiências. Foram realizadas ao longo da semana dois seminários e onze oficinas. Irão acontecer ainda no próximo sábado mais três mutirões em hortas comunitárias, contando com a participação de mais de cem pessoas ao total. Este é um pouco da história deste evento. E para falar e debater sobre isso, inicialmente, nós convidamos para compor a mesa de autoridades o excelentíssimo senhor, deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Marcos José de Abreu Marquito. Convidamos também a senhora vereadora do município de Florianópolis, Tânia Ramos. Também convidamos para compor a mesa a senhora vice-diretora do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, da CEPAGRO, senhora Ana Carolina Dionísio. Ainda convidamos a senhora analista ambiental do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, senhora Sandra Aparecida Romero. Convidamos também a senhora agricultora urbana e educadora, Margarida Messiano dos Santos. E também convidamos para fazer parte desta mesa de autoridades a senhora pesquisadora da Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação Adequada da Universidade Federal, senhora Luana de Brito. As autoridades fiquem à vontade para ocupar seus lugares. Nós ainda aproveitamos para registrar e agradecer a presença de cada um de vocês. Em especial, aqui também se faz presente o autor do livro que será lançado também aqui neste evento, o livro chamado O Tesouro do Meu Avô, do autor Argeu Vans, que está aqui presente também. Obrigado pela presença. Neste momento, tem a palavra o excelentíssimo deputado estadual Marquito para a condução dos trabalhos deste evento. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. É sempre um prazer ter aqui o apoio do cerimonial da Assembleia Legislativa, com toda a categoria de sempre. Eu quero dar uma boa vinda, umas boas-vindas para todos e todas aqui no nosso plenarinho da Assembleia Legislativa. É uma satisfação poder fazer esse debate de encerramento das atividades da semana do oitavo encontro, o Municipal de Agricultura Urbana. Quero aqui fazer menção também da importância da participação de organizações como o SESC, como a EPAGRI, que está aqui do escritório local de Florianópolis e também da direção regional, da diretoria regional. É isso? Isso, quase isso. Depois eu vou aprendendo. Também da importância de coletivos como o Quinta das Plantas, como as sementeiras, que estão lá na Vila Aparecida. E aí está aqui a Margarida com a gente, a grande agrofloresteira das periferias aqui, a Dinha também, que está lá do Monte Verde. Então, é uma satisfação poder receber todos e todas vocês. Está aqui com a minha grande companheira, a Tânia Ramos, que está desenvolvendo essa atividade e assumiu esse debate. e é bem importante tê-la nesse debate da agricultura urbana, da segurança alimentar, da agroecologia, nessa construção. A gente também se sente muito honrado, enquanto mandato, e poder ser parceiro da Rede CMA nesse processo, de poder saber que a Rede CMA tem um trabalho, uma função muito importante. A gente conversava isso lá com o pessoal do Horto da UFSC, na quarta-feira passada, e que a Rede CMA era essa composição, que tem ONGs como o Sepagro, movimentos, organizações locais, órgãos públicos do município, do Estado, que se reúnem para se dedicar à importância, a valorização e o fomento da agricultura urbana. E esses oito anos, vamos chamar assim, desde 2015, eles têm sido bem importantes, porque eles têm, de certa forma, com todos os limites e dificuldades que todas as organizações, todas as redes autogestionadas têm, têm sido importantes porque têm apresentado também diretrizes para a atividade de agricultura urbana na cidade, e dado visibilidade de forma organizada, até porque isso acaba ajudando e auxiliando quem está lá na ponta, no dia a dia, trabalhando, e tem um local de referência, aos servidores públicos, que estão muito suscetíveis às mudanças também de gestão, aos movimentos sociais, às organizações, às ONGs, porque a gente consegue ter um panorama que supera a vontade e a organização de cada instituição e entidade dessa. Então, quero dizer da importância de valorização da rede CMA, como esse espaço de construção de política pública articulada em rede, e que dá um suporte para todas as instituições atuarem no campo. E, por fim, dizer que eu acredito, o nosso mandato, e eu acredito, e aqui na Assembleia Legislativa a gente tem tentado conduzir esse debate, da importância das agriculturas em Santa Catarina. E as agriculturas urbana, periurbana, elas são muito importantes nessa concepção, especialmente no momento histórico que a gente vive, no aspecto da promoção da saúde, da segurança alimentar e nutricional, da valorização da cultura agroalimentar, na questão de ações laborais em espaços terapêuticos, como a ação terapêutica, e, principalmente, na perspectiva de ter um espaço para as pessoas terem uma relação com a natureza, com a agricultura, e praticarem essa ação nossa que nos acompanha há quase 12 mil anos, o ato de ser agricultor e agricultora. Então, acho importante também definir isso e agradecer mais uma vez a presença de todos e todas. Eu estou aqui só fazendo a fala inicial. Quem vai conduzir a mesa é a Luana, agora, durante esse primeiro período, e depois a gente tem o lançamento do livro. Então, é isso, gente. Muito obrigado. E eu passo a palavra agora para a Luana conduzir os trabalhos. Se quiser sentar aqui, Luana, pode ficar à vontade. Não, pode sentar. E a cara é você. Boa tarde, gente. Agradecer a presença de todas, todos e todos vocês aqui. E, antes de dar continuidade aqui, eu queria fazer o convite de chamar o André Manuel para compor esta mesa também conosco. Vou passar a fala rapidamente. Vamos ter que nos reorganizar aqui, porque deu umas... Enfim. Vou passar a fala rapidamente para a vereadora Tânia, porque ela vai ter que também sair, e depois a gente dar continuidade com as nossas falas aqui. Boa tarde a todas, todos e todos. Realmente, daqui a pouco eu tenho que dar uma saidinha, porque a gente está com uma audiência pública também na Câmara Municipal sobre, não mais importante também, do que os nossos espaços públicos na cidade. Falar um pouquinho dos esportes, do direito, as pessoas ter esporte, praticar esporte em nossas praças públicas, logradouros públicos. Então, está acontecendo já lá na Câmara Municipal, e eu vou ter que sair daqui correndo para ir para lá, mas não poderia deixar de estar aqui nesse momento, um momento tão importante, um momento que se torna mais uma história da agricultura urbana. Quando se fala de agricultura urbana, a gente fala de saúde, fala de educação, fala de qualidade de vida. Então, isso é muito importante, a gente trazer esse debate para a cidade, trazer esse debate para a sociedade, e saber da importância que é a questão da alimentação. Quando a gente sabe que mais de 80 mil pessoas, na verdade, aqui, 80 milhões de pessoas passando fome, precisando se alimentar, e muitas vezes sem ter, e sem saber o que vai comer no outro dia, ou no mesmo dia, se vai almoçar ou se vai jantar. Então, isso é muito triste, uma realidade muito triste, mas que esses debates nos fortalecem para que a gente possa construir uma forma melhor de viver, uma qualidade de vida melhor. E é nessas construções que a gente segue contra a fome do nosso povo, incentivar a agricultura familiar, os espaços públicos que nós temos, que a gente possa construir a nossa alimentação ser agrotóxico, que a gente possa incentivar as nossas comunidades a ter esses espaços coletivos. Então, isso é de grande importância. Isso é uma construção coletiva que vai servir para todas, todos e todos. Então, eu queria deixar aqui um abraço no coração de cada um de vocês, dizer que nós estamos juntos, sim, e provavelmente vai acontecer outros seminários, outros encontros, e que a gente vai estar mais fortalecido do que a gente já chegou aqui. porque existem entidades, existem pessoas, e existe vontade de que a gente leve toda essa formação para fora de tudo isso que a gente aprendeu agora, a gente quer levar para fora e incentivar a nossa sociedade a ter uma qualidade de vida melhor. Deixar aqui um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. E eu estou muito feliz de fazer parte dessa família, dessa família que pensa na saúde, na agricultura familiar. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Tânia. Eu vou pedir novamente para o Marquito vir para a mesa, porque você vai compor aqui o restante do... E aí, Caruzita, você está liberada? Comunicação. Você também, se quiser nos acompanhar ali, muito obrigada. E a gente vai seguir aqui nas nossas conversas. E aí temos também, depois, mais para a Frentex, o lançamento do livro. E, desde já, vou passar a palavra para a dona Margarida, para você fazer sua fala, sua explanação. Boa tarde a todos e a todas. Vou fazer uma fala, a minha caminhada até chegar na universidade. como que foi essa caminhada lidando na agricultura urbana. Eu sou mãe de quatro filhos. Sou... Considero uma mãe preta, cinquenta e poucos anos. e cheguei aqui em Florianópolis em 97. E, desde então, eu procuro um espaço para plantar, fazer agricultura, ensinar os filhos a comer bem. Apesar desse desafio de não ter o espaço decente, vou falar, porque a gente mora em comunidade e sabe que é um desafio muito grande conter espaço. As imobiliárias sempre estão vendendo os espaços. Então, eu comecei a cultivar na beira da BR Express, ali, para lá do Big, passando a passarela. eu iniciei ali em 2006 a plantação. Era lixão, capinzal, e eu fui cultivando, cultivando, e deu certo. Hoje, existe uma agrofloresta ali na beira expressa. Plantei meio que de tudo, árvores frutíferas, sempre comida para a comunidade. Vi a necessidade muito grande que vinham pessoas de outros estados procurarem emprego em Florianópolis. Alguns até conseguiam emprego, outros se davam mal, ficavam andando pela rua, com fome. E aí, eu senti essa necessidade de começar a plantar, de ter comida. As pessoas chegavam no meu portão e pediam um copo de água, pediam o que comer. e eu, sendo mãe também, já tinha quatro filhos para dar de comer. Eu pensei, meu Deus, eu comecei a plantar. Em todos os lugares que eu ia morar, era comunidade, pouco espaço. Aí surgiu essa ideia de cultivar ali. E existe ainda lá, que eu não moro mais ali. Faz três anos que eu saí da comunidade Monte Cristo. Eu estou morando na comunidade Vila Aparecida e faço parte do grupo de hortas e agroflorestas também. O grupo se chama Sementeira. Combinou assim comigo, porque uma sementinha germinando ali no outro grupo. E estamos ali bem felizes, cultivando. Bastante hortaliças tem ali para a comunidade. E eu continuo plantando árvores também frutíferas. O espaço é grande, é público. No terreno da creche Antonieta de Barros. A oportunidade de eu chegar ali naquela comunidade, eu já fui procurar recursos no posto de saúde, me informar com quem lidava com hortas orgânicas. Eles me indicaram uma cozinha, uma cozinha lá que tem uma cozinha comunitária e a creche. Aí eu fiz amizade com eles. Aí me indicaram o senhor Maico que tem o apelido de Bala. E a história dele também é parecida assim com a minha. Ele foi cultivando árvores e ele montou uma praça de árvores. Bem linda, assim. É o lazer deles ali. O lazer no final de semana. centro debaixo das árvores, tem galinha, cultiva bastante coisa. Então, eu estou bem feliz com o grupo, sabe? Bem feliz. Plantando, sem veneno, incentivando mais pessoas a comer bem. E, para mim, na fase que eu iniciei a Água Floresta, em 2006, para mim também, como o Marquito mencionou ali, é uma terapia. Era uma fase bem difícil da minha vida. Eu cheguei aqui, não conhecia ninguém em Florianópolis, eu vim do Paraná. E, através da lida na terra, a gente melhorava a situação, esparecia os problemas. E, sem contar, o prazer de estar olhando a sementinha germinar ali na terra. Mas ainda faltavam mais coisas, porque eu ainda não tinha conhecimento científico. Eu conhecia o conhecimento popular que meus pais me ensinaram lá na infância. E aí, também, tive a oportunidade de conhecer a Revolução dos Baldinhos. Fizemos uma parceria ali, plantando, e eles traziam mudinha para me plantar, porque eles também não tinham espaço para fazer a plantação deles. E aí, em uma outra época, o Marquito também foi lá na minha horta levar uns adolescentes para o projeto do Arueira. E aí, comecei a conhecê-lo, fazer amizade, e aí fomos para o evento lá na Revolução dos Baldinhos e me encontrei com ele lá. E aí, ele me indicou o curso Educação do Campo. E aí, foi só alegria, porque era o que faltava para a minha vida, ter conhecimento científico. E eu continuando, plantando, estudando. E, esse ano, graças a Deus, eu concluí o curso. era essa a minha trajetória, sim, queria... Agradecer muitíssimo por essa oportunidade de eu estar aqui contando um pouco da minha história com a agricultura urbana, que eu já era agricultura lá no interiorzão do Paraná. Eu plantava lá com meus pais, mas eu tinha aquele conhecimento que tudo se arrancava, já era só a plantinha. E aí, vindo aqui para a cidade, eu aprendi que não arranca tudo o matinho, porque o matinho também faz parte da natureza, é um chá também, tipo aquele picão que dá na pele, na roupa, para nós era uma praguinha, era uma planta espontânea que incomodava a gente. Eu aprendi com os pais dessa forma. E, vindo aqui para a agricultura urbana, vi que tudo faz parte, tudo, um ajuda o outro ali. E aí, aprendi bastante coisa, estudando, a gente teve a oportunidade de fazer um cursinho da permacultura, e foi assim. Então, eu agradeço muito essa pessoa que está aqui na minha frente, que não chega para lá, para o estudo, porque, se ele não indicasse esse estudo, talvez eu não tinha ido para a faculdade. Então, esse é o meu agradecimento. Muito obrigada. Ai, gente, vou quebrar um pouco com os protocolos, mas é que falar de alimentação, falar de agricultura urbana, agriculturas urbanas, na sua ampla dimensão, é isso, de poder ter a Margarida aqui com a gente numa mesa formal, mas que, para além disso tudo, todo o seu conhecimento, toda a sua trajetória, que é o mais importante, toda essa cultura que você tem, que você traz consigo mesma, das suas ancestrais, das suas mais velhas e que você passa também, as suas sementes. Então, eu também me emociono muito disso, porque também tem uma trajetória na questão da alimentação que vem lá desde a minha avó e que eu também pesquiso e estudo e escrevo muito sobre isso também. Então, falar de agricultura urbana no município, mas para além do município, de como o alimento, de como mexer com a terra, ela traz várias curas, vamos dizer assim. Então, é muito potente. Então, também por isso que a gente teve esse cuidado de trabalhar nesse oitavo Encontro Municipal de Agricultura Urbana, de resgatar também tudo o que já foi feito e também de trazer novas pessoas, novos contadores de histórias, contando as suas histórias a partir das suas vivências, das suas narrativas. Então, nós que agradecemos a sua presença aqui e contamos também daqui para frente sempre. Muito obrigada. Gente, eu não falei mais ou menos como vai seguir, mas a gente vai fazer algumas falas aqui, nós, Dona Margarida, depois tem André, a gente tem também uma fala do Deco, que é da Fiocruz, mas ele não pode estar presente aqui com a gente, mas ele mandou um vídeo falando. Depois, nós vamos ter o lançamento do livro, então a Tina e o autor vão fazer uma pequena apresentação também e depois a gente vai abrir também para contribuições, falas, enfim, apresentações, que eu sei que teve, tem poemas aí. E aí, depois, a gente segue para poder encerrar, porque a gente também tem um tempinho que a gente tem que entregar aqui o momento. Mas, então, agora eu passo a palavra para o André. Dona Margarida trouxe um pouco do contexto de enquanto agricultora urbana no município, no território. O André agora vai trazer também um pouco do seu projeto, do seu trabalho, que é de extrema importância e relevância e auxiliou muito a rede, mas outras pesquisas têm auxiliado também, porque ele fez simplesmente um trabalho incrível sobre a rede semiária e a agricultura urbana no município. Mas eu vou deixar para ele vender o peixe dele, então. está com você. Obrigado, Luana. Obrigado, Dona Margarida, pelo seu depoimento. É até complicado falar depois delas, porque... Bom, me chamo André, sou pesquisador e pesquisador geralmente tem conversa um pouco mais chata, mas pesquisador também é contador de histórias, só que eu não vou contar aqui histórias da minha vida, mas histórias que eu ouvi. Eu sou um... Como pesquisador, eu gosto de pensar que eu sou um caçador de histórias, e tentei sistematizar a história de muita gente. Então, falo com muito respeito aqui, porque eu falo das vivências de outras pessoas que me concederam ouvir. Eu sou estudante de doutorado na UDESC, no programa de administração, sou pesquisador da administração pública e do Observatório de Inovação Social da Universidade de Florianópolis, um projeto de pesquisa e de extensão ligado ao Departamento de Administração Pública da Universidade Estadual. Enfim, é desse lugar que eu falo, de pesquisador. Pesquisador ainda em formação, mas ainda assim pesquisador. Bom, o que eu... Em linhas gerais, o que eu fiz, e eu prometo ser breve para a gente ter tempo para o nosso debate, duas coisas. De um lado, fazer uma cartografia, um reconhecimento de quem são esses atores, de quem é que faz a agricultura urbana aqui na cidade, porque, quando eu comecei a me aproximar desse campo da agricultura urbana, ainda estava comentando com a Érica agora há pouco, era uma necessidade, as pessoas falavam muito que a gente precisa se reconhecer, a gente precisa fazer um mapeamento para saber quem são esses atores, o que eles fazem, com quem eles se relacionam. E ainda é uma necessidade, porque é um campo muito dinâmico, mas, naquele momento, eu fiz isso. E, por outro lado, um acompanhamento da Rede Semear e a reconstituição da sua história, porque também era uma história muito rica, a gente sabe, a gente tem discutido isso essa semana inteira, mas era uma história que ainda não estava registrada. Então, foram essas duas coisas que eu fiz, um reconhecimento desses atores que trabalham aqui na cidade e que fazem as agriculturas urbanas aqui da cidade e um acompanhamento de uma organização que tem uma importância muito grande na articulação desses atores, que é a Rede Semear. E aí eu queria trazer algumas considerações mais gerais do que deu para ver ouvindo essas histórias de tanta gente. Depois falo um pouco das temáticas que estão ligadas com a agricultura urbana, que eu acho que é importante ressaltar, porque tiveram também nos debates da semana. E, por fim, alguns pontos, eu acho, para apontar também para o futuro da Rede, que eu acho que é uma preocupação nossa nessa semana também. Então, algumas considerações mais gerais, e eu acho que a mais importante delas, talvez, para a gente ressaltar, é que as agriculturas urbanas, e isso esteve presente na fala do deputado Marquito, a Luana colocou também, e eu acho que a gente tem esse cuidado por uma razão de falar agriculturas urbanas no plural, é porque a gente tem, de fato, uma diversidade muito grande. Isso não é novidade para ninguém, que vai desde as hortas comunitárias que foram mencionadas aqui, as hortas institucionais nas escolas, nos CRAs, nos postos de saúde, mas também a gente está falando das comunidades do Quilombo Vidal Martins, a gente está falando dos povos indígenas que vivem aqui na cidade, a gente está falando da cultura alimentar tradicional aqui da ilha, especialmente dos engenhos de farinha, a gente está falando de muita coisa, das plantas medicinais que tiveram muito presentes. Mas eu consigo enxergar uma coisa muito forte em comum, por mais que possa não ser tão declarada e tão clara para alguns, mas a grande visão de mundo que está em todos esses espaços da agricultura urbana de alguma forma é a agroecologia. E a gente tem ensaiado até, eu não sei, porque eu não faço parte do movimento agroecológico, então peço muita licença, mas de falar também das implicações de uma agroecologia urbana que é possível falar e discutir dentro da rede CMA. Por que eu destaco isso? Porque, primeiro, é uma visão de mundo alternativa e que tem uma importância muito grande na construção de outros projetos de cidade. E, nesse momento que a gente está na cidade de Florianópolis, isso adquire uma importância maior ainda. Então, tem uma potência muito grande aí. E eu falo isso em comum porque me parece, pelo que eu pude ver na pesquisa, que foi a minha pesquisa de mestrado, esqueci de falar, que a agroecologia se encontra no Cepagro, ela se encontra na rede Ecovida, ela se encontra, talvez, nas práticas da Ipagre, um pouco na rede CMA, mas talvez um espaço de encontro grande desse movimento agroecológico na cidade possa ser também algo para o futuro, importante para a gente fortalecer esse projeto de cidade que é democrático, que é sustentável, enfim, por mais que essa palavra possa ter suas controvérsias. Por fim, outra coisa que eu queria destacar como importante e, nesse momento, especialmente no caso da UDESC, eu acho que é importante falar, mas da USC também sempre, é a importância das universidades nessas práticas, tanto de produção de conhecimento quanto de formação de profissionais. E a gente viveu momentos muito fortes de ataques às universidades públicas, então eu acho importante a gente fortalecer isso, mas, por outro lado, a gente vive um momento também de muitas oportunidades. Tem muitos cursos que estão discutindo a questão da curricularização da extensão, de uma universidade mais engajada com a sua realidade e tal, então eu acho que isso pode ser uma oportunidade muito grande para a gente fortalecer a agricultura urbana e fortalecer a universidade ao mesmo tempo. E, por fim, uma coisa que apareceu na mesa de abertura e que eu acho que é importante a gente ressaltar é que tem outros campos de causa, outras áreas, em que a gente está falando de direitos consolidados, reconhecidos em Constituição, que tem um arcabouço jurídico forte e que é possível judicializar, é possível mobilizar o Ministério Público, mas, no campo da agricultura urbana, a gente está falando, e aqui em Florianópolis isso é muito forte, a gente está falando, sobretudo, de criação de novos direitos, a gente está falando da instituição dos direitos, da natureza como sujeito de direitos, a gente está falando da criação de políticas públicas novas, então tem uma dificuldade de institucionalização e que a rede CMA foi fundamental para avançar nesse sentido, também o trabalho do CEPAG na produção de instruções normativas, de manuais técnicos para a gestão dos campos de compostagem, por exemplo, e depois com a instituição do gabinete agroecológico, isso também teve uma pujança em termos de institucionalização. A questão agora, que me parece e que aponta para o futuro, já adiantando um pouco, é como a gente faz para efetivar essas políticas. Tem sido, acho que, porque arcabouço legal, a gente tem, a gente tem a política municipal de agroecologia e produção orgânica, a gente tem o próprio Programa Municipal de Agricultura Urbana, uma série de inovações legislativas que foram sendo propostas pelo mandato, alcançadas fruto dessa mobilização da rede CMA, do trabalho dos servidores de carreira, mas a gente precisa de orçamento, a gente precisa de estrutura administrativa, enfim, essas são as considerações mais gerais que eu gostaria de trazer. Uma outra questão que eu acho que é importante, que foi ressaltada aqui, mas que eu acho que é da potência e do desafio de se fazer política pública de agricultura urbana também, é o que na literatura eles chamam do caráter multifuncional da agricultura urbana, que é um jeito bonito de dizer que a agricultura urbana ataca ou ajuda a resolver e a pensar diversos problemas públicos da cidade. Tem alguns mais óbvios ou mais claros, mais diretos, que eu tento demonstrar ali na pesquisa e que saltam aos olhos. O primeiro é a segurança alimentar e nutricional, ou soberania e segurança alimentar, porque a gente está falando de comida, a gente está falando de alimento, e da nossa relação com o alimento, da nossa relação com a produção, com o resíduo que a gente produz quando a gente se alimenta, isso está muito claro ali. E isso aqui em Floripa ganhou uma dinâmica muito própria e muito interessante, e eu acho que é aí que está a chave dos próximos pessoalmente, dos próximos passos da Rede Semear, que é as hortas comunitárias, os agricultores familiares que compõem as agriculturas urbanas aqui de Floripa, por conta da pandemia, encontraram a luta pelo restaurante popular, a luta pela implementação de uma política de segurança alimentar efetiva aqui na cidade, do fortalecimento do CISAM aqui na cidade, encontrou com as cozinhas comunitárias, encontrou com agricultores familiares também do entorno aqui, da região metropolitana, que interagem de forma bastante intensa também aqui com o território. Então, essa grande dinâmica da segurança alimentar é onde muita coisa se encontra, e talvez esses encontros também sejam potências para a gente se fortalecer mutuamente, as lutas da agricultura urbana, as lutas da política de segurança alimentar, enfim. Outra grande questão, e essa também é muito clara, quando a gente olha para o que fazem os agricultores urbanos é a questão da compostagem e da gestão descentralizada e comunitária dos resíduos orgânicos. Além disso, a questão dos ciclos de produção e consumo, e aí isso inclui tanto aqueles agricultores de caráter mais tipicamente rural que estão no território de Florianópolis, invisibilizados e que precisam ser reconhecidos como parte do território, especialmente nas políticas de gestão urbana aqui na cidade, com destaque para o plano diretor, mas também para uma crescente mobilização de consumidores também, que a gente já está falando de transformações mais amplas, de se repensar o consumo, de se repensar a própria economia, que interage com a economia solidária, enfim. E uma série de outras dinâmicas, eu acho que a que mais se destacou, essas são as três dinâmicas talvez mais pujantes, mas tem uma série de outras questões que a agricultura urbana traz e que nos ajudam a pensar a cidade, que eu acho que isso também é muito forte na agricultura urbana, que, nessa semana, ficou muito clara a questão da saúde, tanto a questão da saúde mental que foi colocada, o uso de plantas medicinais, a integração com a nossa política pública de saúde, das práticas integrativas e complementares, a questão da cultura, tanto da manutenção das culturas alimentares que estão presentes aqui na ilha, quanto dos nossos modos de vida tradicionais que estão associados com a agricultura também. Isso inclui a própria pesca na sua interação com a agricultura. também questões de gestão urbana, que eu já tinha mencionado, de se pensar a política urbana de Florianópolis mesmo, o nosso plano diretor, o uso e ocupação do solo, que é fundamental para a agricultura urbana. E, em uma cidade em que, cada vez mais, a terra é mercadoria, isso é uma dificuldade muito grande, e fazer a agricultura urbana ajuda as pessoas a pensar isso. Isso é muito claro também. E também uma série de outras questões, de educação ambiental, a própria preservação ambiental, tem muitos agricultores que estão dentro de unidades de conservação, que fazem esse serviço e que, muitas vezes, não são reconhecidos, inclusive financeiramente, por isso. Porque tem uma série de ônus por ser agricultor aqui em um território urbano como o de Florianópolis, e tem muito poucos incentivos. E aí o que a gente corre de risco é que esse modo de vida, que é tradicional e que dá identidade, inclusive, para a nossa cidade, de alguma forma desapareça. A gente está trabalhando e a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, eu tenho certeza, mas esse é um risco que os próprios agricultores falam. Não é uma coisa tão distante assim. E, por fim, a ruralidade de Florianópolis, que essa interação que existe entre as diversas agriculturas urbanas, especialmente dentro da rede CMA, elas permitem que a pessoa que está no contexto mais urbano, no meio da selva de pedra e que tem a sua horta, consiga dialogar com agricultores familiares, tradicionais, que estão nos recantos da ilha e que resistem nesse modo de vida. Da rede CMA, eu só queria destacar algumas coisinhas e já vou encerrar, porque eu acho que o nosso tempo de debate é precioso. Deu para perceber algumas fases, alguns momentos dessa trajetória. E a gente tentou, na pesquisa, usar a metáfora da própria agricultura, do próprio cultivo para entender esses momentos. A gente teve um momento inicial de lançar sementes de semeadura mesmo, que é quando os servidores encontram com os trabalhadores e militantes lá do CEPAGRO, que encontram com as diversas hortas comunitárias, que encontram com as hortas escolares e resolvem fazer a rede CMA. Um momento de muitas colheitas, que foi um momento de pujança muito forte, em que se institui o Programa Municipal de Agricultura Urbana, que se institui uma série de normativas, inclusive com o Instituto de Meio Ambiente do Estado, com uma interação com o Ministério do Meio Ambiente também. A gente teve um momento de afastamento das instituições públicas que faziam parte da rede CMA, por uma série de razões, e aí a rede CMA perdeu um pouco esse papel de ser um espaço de construção democrática de políticas públicas efetivas, e é o que a gente tem tentado resgatar nos últimos anos. E esses momentos têm sido os momentos de reconstrução nos últimos dois anos, e talvez, usando essas metáforas, seja o momento de a gente buscar uma primavera, buscar um florescimento novo, e aí eu destaco muito essa reaproximação que teve com as instituições públicas que estiveram presentes durante todo o evento, que ofereceram oficinas. E aí eu tenho medo de citar e acabar esquecendo, mas eu vejo aqui o pessoal da IPAGRI, a presença do MDA, o próprio MAPA, que esteve oferecendo oficinas durante todo o processo. É uma instituição para-estatal, mas eu destacaria o SESC também, que nunca deixou a rede CMA, mas também que estava oferecendo oficinas e tudo mais. A própria UFSS, que é o DESC também, que estava presente, mas, enfim, eu acho que é o momento de buscar um florescimento novo. Agora, a grande questão é, e eu gostaria de levantar isso e talvez trazer para o debate, mas acho que é uma questão para a rede CMA nos próximos tempos, talvez até para o próximo ano, que é a agricultura urbana de Florianópolis, e acho que em todas as cidades é assim, ela ajuda a gente a discutir muita coisa sobre a cidade. A gente falou de saúde, a gente falou de alimentação, a gente falou de gestão urbana e tal. Ela é enorme, ela é diversa, dá para falar de tudo, só que a nossa capacidade de ação não é ilimitada. Então, talvez o que a gente tenha que pensar como rede é o nosso modo de agir, a nossa organização, como é que a gente vai fazer para dialogar com os territórios, para trazer as pessoas de volta para a rede, para manter essas pessoas que estão dentro da rede e com o que a gente vai trabalhar. Talvez se a gente vai ter alguma temática prioritária, se a gente vai ter alguma parceria prioritária com algum outro espaço. Foi levantado, por exemplo, a gente trabalhar no próximo ano a questão da saúde, ou então a gente se aproximar do conselho e discutir segurança alimentar. Ou então, enfim, eu acho que essa é a grande questão. O que a gente vai fazer com tudo isso? Porque a gente tem uma riqueza enorme, a gente tem um documento de referência que vai ser lançado hoje, que é a Carta Política do Encontro, que eu acho que contempla muito essas discussões. E acho que a questão é o que a gente faz com tudo isso, com essa diversidade maravilhosa, com tanta gente mobilizada e com uma cidade que, apesar de todos os pesares, é uma cidade que tem uma pujança muito grande de ação democrática, de ação conjunta, de construção de uma governança democrática da cidade. Então, acho que tem muita coisa boa para se fazer e talvez essa seja a nossa questão nesse encerramento e nos próximos passos da rede CMA. Obrigado. Obrigada, André. É muita coisa para falar, mas a gente está com o tempo um pouquinho reduzido aqui. Agora, a gente vai ver o vídeo do Deco, que é da Fiocruz, só contextualizando um pouquinho o que ele vai falar para vocês ali. no ano passado, em 2023, a Fiocruz, com uma agenda saúde, trabalhando mais a perspectiva da saúde e agroecologia, juntamente com outros parlamentares, na época, Marquito, Talíria, Flávio, mais alguém que... E Áurea Carolina. Isso. A partir de emendas parlamentares, então, foi-se pensado um projeto para pensar agroecologia e saúde. Então, foi trabalhado em seis territórios, seis capitais. Florianópolis foi uma delas, na qual eu fui articuladora regional. Então, eu fiz todo um mapeamento da agricultura urbana aqui no município, trabalhando especificamente com o marcador das mulheres. Então, a gente fez um mapeamento e também desse mapeamento a gente conseguiu fazer o primeiro encontro municipal de agricultura urbana das mulheres aqui de Florianópolis. E aí, então, o DECO vai contar um pouquinho do que é esse projeto. Os resultados vão ser agora, em novembro, no Congresso Brasileiro de Agricologia, no CBA, no Rio de Janeiro, disponibilizados e contados, enfim. Então, só contextualizando um pouquinho para vocês o que o DECO vai apresentar aqui. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é André Múrigo. Eu me chamo de DECO. Eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, já há mais de 15 anos. Sou sanitarista, pesquisador dessa instituição. Trabalho já há seis anos na presidência da Fiocruz, na coordenação da agenda de agroecologia da instituição. é muito importante me apresentar dizendo que, com orgulho, que a Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição que pertence e constrói o Sistema Único de Saúde, tomou uma decisão em 2017 de que agroecologia é um tema importante e estratégico para a saúde da população e que a gente precisava organizar melhor a atuação da instituição nesse tema e fortalecer essa atuação. Então, eu trabalho numa equipe que tem feito esse trabalho de tentar reconhecer onde estão as experiências da Fiocruz e do SUS que dialogam, que atuam com a agroecologia para a gente pensar como é que esse processo se fortalece através de políticas públicas e reconhecendo o protagonismo da sociedade. Queria, primeiro, me desculpar de não estar pessoalmente com vocês. Eu gostaria muito de estar em Florianópolis hoje, participando presencialmente dessa atividade, o Encontro Municipal de Agricultura Urbana, o Encontro de Florianópolis é um encontro muito importante. Então, eu queria deixar aqui um abraço, uma saudação a cada uma e cada um que se envolveu na construção e participou desse encontro. A gente está vivendo um momento no nosso país em 2023 da retomada de um conjunto de agendas, de uma retomada de um conjunto de encontros que passam pelo protagonismo da sociedade civil reivindicando e construindo intervenção concreta nos territórios e reivindicando e construindo políticas públicas participativas e o Encontro Municipal de Agricultura Urbana de Florianópolis é isso, é uma expressão disso. Então, eu queria dar os parabéns, reconhecer o trabalho da comissão organizadora, a importância desse trabalho em algo realmente muito importante e dizer da honra de ser convidado para estar participando de um momento, a confiança que vocês têm de me convidar para estar aqui partindo dessa mesa com o Marquito, que é um deputado que eu admiro demais, que está fazendo um trabalho de referência nacional no debate da agroecologia, também da agricultura urbana agroecológica, é uma referência de muito tempo, de estar aqui com o André, que fez um trabalho belíssimo de pesquisa sobre a agricultura urbana em Florianópolis, certamente ele vai falar disso, e de estar aqui com uma agricultora de Floripa que representa um conjunto de agricultoras que é a Margarina, que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente e de estar com ela, mas eu tenho certeza que é uma pessoa maravilhosa, que se é uma mulher agricultora de Floripa que está cultivando a natureza no território de Floripa, eu não tenho dúvida alguma que é uma pessoa maravilhosa. Então, muito obrigado pelo convite de estar com vocês aqui. Eu não estou em Floripa porque eu estou no Rio de Janeiro hoje, eu estou aqui porque a gente está participando enquanto Fundação Oswaldo Cruz e enquanto Fio Cruz da construção de um outro encontro que tem uma perspectiva muito parecida com o Encontro Municipal de Agricultura do Bruna de Floripa, que é o Congresso Brasileiro de Agroecologia e daqui a pouquinho vou falar um pouco dele para vocês mais para o final. Bom, gente, eu preparei aqui a minha fala em três pontos. O primeiro ponto, compartilhar com vocês algo que a Luana trouxe, se não me engano, na mesa de abertura do oitavo encontro municipal de agricultura urbana de Floripa, que é um trabalho de pesquisa em rede que a gente está envolvido e desconstruindo, a Fundação Oswaldo Cruz junto com o Coletivo Nacional de Agricultura Urbana e junto com alguns mandatos parlamentares, entre eles o mandato do Marquitos, de produzir conhecimento ao mesmo tempo tentando contribuir com o fortalecimento de algumas redes territoriais de agricultura urbana, entre elas de Floripa, mas a gente trabalhou também com Recife e São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, essas regiões metropolitanas, essas grandes cidades, buscando fazer um resgate histórico do processo de construção dessas redes e também tentando lançar um minuto sobre quais são as conexões da agricultura urbana com a saúde e trazendo um recorte ainda de mulheres e um recorte ainda de negritudes, olhando, sobretudo, de mulheres negras, o protagonismo delas, como a agricultura urbana está na vida dessas pessoas. A Luana foi a articuladora territorial de Floripa, eu acompanhei também esse trabalho de pesquisa, participei um pouco desse processo enquanto coordenação do projeto de pesquisa. Então, compartilhar com vocês de início dessa experiência de projeto que a gente vai lançar uma publicação no Congresso Brasileiro de Agroecologia daqui a um mês, exatamente daqui a um mês, o Congresso começa dia 20 de novembro, que é um pouco sobre as conexões entre agricultura urbana e saúde e a importância de Florianópolis nesse cenário. Então, primeiro, falando de Floripa. Gente, a gente só vai dar um pause aqui por conta do tempo e também por conta do povo da IPAGRE para a gente fazer rapidamente o lançamento do livro e depois a gente dar continuidade na conversa do Deco, porque também a gente traz outros elementos aqui para vocês, mas só para a gente também poder garantir o lançamento e a presença aqui. Vamos fazer esse lançamento, vai ter um videozinho, então. Tina? Oi? Não, não. Não, eu até queria te convidar, Tina, para você vir aqui, você e o autor, Angel. Eu já posso ir? Sim, pode. Pode, tá. Obrigada. 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 Então, boa tarde. Então, boa tarde. A gente sabia que tinha essa questão de horário, mas daí a gente foi pegar um pouco de surpresa, de dar um pause e vir para cá, mas eu acho que vale a pena para a gente poder concretizar mesmo esse momento de fazer o lançamento desse livro aqui com vocês. Nós temos outro compromisso depois, não vamos poder ficar até às cinco, então, depois a gente fica acompanhando o evento até o momento que a gente puder continuar aqui. Então, meu nome é Cristina, eu sou nutricionista, trabalho na EPAGRI, no Escritório Municipal de Florianópolis. Antes disso, antes de estar na EPAGRI, tive muito tempo aqui trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, na UFSC, Residência em Saúde da Família, então, essa relação com o território e com essa promoção de saúde já é anterior à EPAGRI. Mas, para quem não conhece a EPAGRI, eu vou falar rapidamente, é uma empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural aqui de Santa Catarina, né? E a pesquisa, ela existe no estado todo, em diversas unidades de pesquisa, centros especializados, o CIRAM, muita gente conhece bem o CIRAM pela questão da previsão do tempo, mas tem vários outros projetos que são desenvolvidos lá. E a extensão se dá através dos escritórios municipais. Então, aqui em Florianópolis, o escritório municipal da EPAGRI fica no Itacurubi, junto ao Centro de Treinamento da EPAGRI, onde nós desenvolvemos várias ações com as comunidades daqui, né? E, como o foco principal é o desenvolvimento rural e pesqueiro, a ação da EPAGRI no município de Florianópolis, há muitos anos, é voltada à questão da pesca e da maricultura, como maiores produtores, maior número de produtores, pescadores e maricultores, é o que a gente trabalha há bastante tempo. E, desde a construção da rede SEMEAR, o escritório municipal da EPAGRI vem se aproximando mais desse trabalho com a agricultura urbana. Eu comecei a trabalhar no escritório municipal da EPAGRI em 2015, justamente no ano do nascimento da rede SEMEAR, né? E, naquela época, a EPAGRI não trabalhava com a agricultura urbana, porque não fazia parte do desenvolvimento rural catarinense. De lá para cá, muita coisa mudou, e muita coisa mudou a partir dessa interação com a rede SEMEAR. Então, por isso, é muito importante para nós estarmos aqui nesse momento, nesse encontro, nesse oitavo encontro. Desde lá, a gente vem participando. No primeiro encontro, a gente não participou, mas nos próximos, sim. E toda essa construção que acontece no município, por quê? Para a extensão, nós trabalhamos com os projetos a partir do que vem de demanda da sociedade. Então, para os pescadores e maricultores trazerem suas demandas para a EPAGRI, isso já era uma prática que acontecia sempre. Mas os agricultores urbanos, não. E de lá para cá, desde a criação da rede e dessa relação, tanto com essas diversas agriculturas urbanas, que são várias pessoas, várias organizações, a demanda da sociedade pelo trabalho da EPAGRI com a agricultura que se desenvolve no espaço urbano, seja através de hortas comunitárias, institucionais ou agricultores familiares que estão no contexto urbano, isso vem aumentando cada vez mais. Tanto que agora a Cíntia também está aqui com a gente, que foi um pedido muito forte da rede SEMEAR para a EPAGRI que tivesse outro engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma que pudesse atuar também com a agricultura aqui no município, com a meliponicultura, enfim. Então, esse trabalho vem se organizando dessa forma. E aí, nessas consultas à sociedade, do que a sociedade de Florianópolis espera da EPAGRI, cada vez está mais forte essa demanda pelo trabalho com a agricultura e o nosso trabalho vem se desenvolvendo muito nesse sentido. E aí, junto com tudo isso, a gente já trabalhava muito com as plantas medicinais, com as plantas bioativas, assim chamado lá pelo nosso pesquisador Amaury, até que foi nomeada algumas plantas que podem ser usadas na alimentação, mas não estão tradicionais, como plantas alimentícias não convencionais. E lá em 2016, 17, nós iniciamos um trabalho no centro de treinamento da EPAGRI. Eu acho que muita gente aqui já passou por lá, nos EPAGRI de Porteira Aberta e também em cursos que a gente oferece lá, além de cursos na comunidade. E cada vez mais as pessoas vêm procurando saber, aprender sobre como diversificar a alimentação. Então, esse trabalho que é desenvolvido aqui em Florianópolis, mas que é estendido para o Estado todo de identificação, cultivo e usos de plantas alimentícias não convencionais, ele vem muito forte a partir da demanda das pessoas que querem, que buscam isso lá na EPAGRI com a gente. E aí, diversos trabalhos acontecem nessa área, principalmente lá no centro de treinamento, onde a gente tem uma unidade lá com as plantas alimentícias não convencionais, trabalhando muito com essa questão da diversificação da alimentação, diversificação da agricultura, promoção da soberania, da segurança alimentar, promoção de saúde. Então, é nesse contexto que nasce esse livro que a gente vem lançar hoje aqui com vocês. E priorizamos esse momento por se tratar justamente da rede SEMEAR, do Encontro Municipal de Agricultura Urbana, que traz toda essa relação com a importância das agriculturas, do contato com a terra, dessa conexão com, reconexão, talvez, com a natureza que a gente vem falando durante a semana toda. a capa do livro está aqui, ela se chama O Tesouro do Meu Avô, o livro se chama O Tesouro do Meu Avô, a ideia é a gente trabalhar com a questão de plantas que foram tradicionais na alimentação, mas hoje são consideradas plantas não convencionais, porque foram perdendo o uso, e com isso tem toda essa questão da biodiversidade, soberania, segurança alimentar, mas também a relação com as crianças, que é o objetivo desse livro, que é um livro infantil, que, nessas ações que a gente realiza de educação alimentar e nutricional. Então, o Argel está aqui, o Argel pode falar um pouco, mas ele é um escritor de livros infantis, já tinha outros temas que o Argel já estava trabalhando, até que a gente foi trabalhar junto com esse tema das PAN, que o Miro também, que não está aqui hoje, mas muitos de vocês eu sei que conhecem porque estão interagindo com a gente nesse projeto. E aí, o final do livro, era um clipe que estava ali que a gente vai passar para vocês, mas o livro termina com uma música onde foi feito um clipe justamente para a gente poder trabalhar com essas diferentes formas, material impresso, que não temos aqui hoje, mas ele vai ser impresso também para poder trabalhar com as crianças. e fizeram parte da construção dessa música. Um outro colega nosso da Ipagre, que é o conhecido como Seu Maneca, que ele é músico, que é o Emanuel Viquete, está bem para baixo o nome dele, e o grupo Encantador... Pode passar um pouco para baixo, só para não errar o nome do grupo? Ali, o grupo Encantados Contadores de Histórias, que fez toda a parte cenográfica do clipe, e as ilustrações foram da Dani, que é uma colega nossa, também companheira de outro amigo lá da Ipagre, que participou dessa construção desse livro. Só para o Argel, vamos falar um pouquinho. Bom, pessoal, meu nome é Argel. Meu nome é Argel, então, eu sou formado em Oceanologia e tenho Ciência Biológica e fiz mestrado Impulsão Atmosférica, e, às vezes, eu escrevo algumas coisas que servem e se caracterizam como livro infantil. A construção do livro infantil é um pouco complexa, porque, na verdade, é assim, como eu trabalho como ele, trabalha com pesquisa, como que você transforma uma linguagem científica para uma criança entender? Então, esse é o grande desafio. Para onde começa um livro? Sempre que eu vou começar um livro, independentemente do tema, eu sempre pergunto assim, o que você quer aparecer no livro, o que aparece no livro, o que conhecimento, que coisa que você quer que o livro cite. E a construção, o início e o final, só Deus sabe, porque ela surge, às vezes, de uma conversa, às vezes, de um filme, às vezes, de qualquer outro tema. E, aí, à medida que vai se desenvolvendo o tema, os assuntos que você precisa, que estão no livro, vão se encaixando. então, aqui eu começo o livro com uma foto, um menino analisando uma foto e, daí, se remete o avô. Por isso que começa o tesouro do meu avô e, assim, a história vai. O que é preciso no livro infantil? Primeiro, um texto legal e atrativo, uma ilustração coerente e um diagramador muito bom que faça a junção dessas duas coisas. Por que é que precisa ser atrativo? Porque, hoje, o livro infantil, ele luta e batalha com umas coisas muito interessantes que se chamam mídia. Mídia eletrônica. Então, é o celular, o tablet. Então, se você trazer um livro que não tem atração, ele vai ficar lá e ninguém vai pegar para ler. Então, o objetivo do livro era tentar trazer um tema que é, digamos, um pouco complexo, que seriam plantas não convencionais alimentícias, para que eles consigam entender e, consequentemente, tentar fazer com que eles adotem esse tipo de planta na sua alimentação e que são plantas, digamos assim, bem mais ricas do que, provavelmente, aquelas que a gente consome hoje, atualmente. Então, era mais ou menos isso que é... E aí, na passada do livro, vocês podem ler, ver que é legal porque você vai lendo. Então, o livro é uma forma de ser literatura e, ao mesmo tempo, ser um apoio para as pessoas que trabalham com esse tema em qualquer lugar, seja comunitário, seja escola e assim por diante. Então, assim, o livro será impresso, a gente gostaria de tê-lo impresso já hoje aqui, apesar dessa questão de não produzir muito papel e não usar muito papel, mas, no caso de um livro infantil, a gente quer mais que as crianças estejam com o livro mesmo do que com ele em PDF para usar em qualquer meio digital. Ele vai ser impresso e aí os escritórios municipais da EPAGRE, não só a Florianópolis, mas do Estado todo, vão ter esses livros para poder trabalhar com essas ações de educação alimentar e nutricional nos municípios. vocês tendo interesse, entrem em contato com a gente, que logo, quando a gente tiver essa versão impressa, com certeza, poderemos disponibilizar. Ele vai estar agora disponível no site da EPAGRE, que é www.epagre.sc.gov.br. Aí o caminho no site, eu gosto de falar porque não é tão claro, mas é em soluções, aí tem publicações. Então, entra em soluções, publicações, daí ele bota uma palavra do livro, ele vai aparecer. Após esse lançamento, ele já vai estar disponível lá. No final do livro, ele tem um QR Code que dá acesso ao clipe, que é o clipe que a gente vai ver agora. E, para finalizar, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade. A nossa meta era lançar esse livro na Semana Mundial da Alimentação e no Encontro Municipal de Agricultura Urbana não tem espaço melhor para estarmos fazendo isso. Então, muito obrigada. Vamos assistir o clipe. e todos nós aproveitar o livro depois. Há um tesouro na casa do meu avô E vou com isso que ele a vida tem inteiro Tem minerais, proteína e outros sais Tem muita vida, vitamina e muito mais Eu fui conhecer Preparar e comer Guisado de caruru E também feijão guandu Com pedaço de chuchu Uma salada colorida Que delícia de comida Capuchinha, beldruego E o amarelo que alegra Veio do açafrão da terra E chegou o senhor E chegou o Major Gomes Falando de nomes De plantas saudáveis E quem delas come Saciam a fome Plantas formidáveis E o dente de leão Se mostrou no sorriso Pra quem não sabia Que muitas das plantas Que muitas das plantas Ao nosso redor São ricas comidas Há um tesouro na casa Do meu avô E foi com isso que ele A vida tem inteiro Tem minerais, proteína E outros sais Tem muita vida, vitamina E muito mais Eu fui conhecer Preparar e comer Hambúrguer de hora Pronobis Rapidinho, não demora Já é hora de comer O suco de limão Se coloriu com um alfavisco E quem fez foi a Gabi Que aprendeu com o João Que é primo do Francisco E chegou o Major Gomes Falando de nomes De plantas saudáveis E quem delas come Saciam a fome Plantas formidáveis E o dente de leão Se mostrou no sorriso Pra quem não sabia Que muitas das plantas Ao nosso redor São ricas comidas Há um tesouro Na casa do meu avô E foi com isso que ele A vida tem inteiro Tem minerais, proteína E outros sais Tem muita vida, vitamina E muito mais Há um tesouro Na casa do meu avô E foi com isso que ele A vida tem inteiro Tem minerais, proteína E outros sais Tem muita vida, vitamina E muito mais 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 A vida tem inteiro E muito mais Ai, que bom Olha só E é um tesouro, não é? É um verdadeiro tesouro No final do livro Não vou contar, não é? Não, vocês vão ler Não vou contar Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Então, diga. Claro, venha. Eu só vou parabenizar. Aqui na LESC tem uma frente parlamentar da primeira infância. E é bem legal, porque a gente pode também convidar vocês para lançar ou fazer uma atividade na frente parlamentar da primeira infância que está marcado um encontro para o início do ano que vem. E aí seria interessante, eu vou sugerir. Muito legal. Parabéns. Então, Lelê, vamos continuar com a fala do Deco ali? A gente tem uma peculiaridade muito importante, que a rede de Floripa, ela teve um momento muito importante de fortalecimento dela, que passou pelo Sistema Único de Saúde de Florianópolis, onde trabalhadores do SUS de Floripa, junto com coletivos que constroem a agricultura urbana em Floripa, tomaram a decisão de construir a rede SEMEAR como um dispositivo de promoção da saúde no município de Florianópolis. E isso realmente é algo ímpar no país, muito importante. E a agricultura urbana se conecta com a saúde de várias formas. Ela se conecta a partir da compostagem, que Florianópolis é uma referência, pelo trabalho do Sepagro, pelo trabalho do mandato do Marquito, pelo trabalho das comunidades. A Revolução dos Baldinhos é uma grande referência, mas tem várias outras comunidades trabalhando. E a compostagem promove a saúde na perspectiva de quando você deixa de levar os resíduos orgânicos para um aterro sanitário, não dá a destinação adequada, você deixa de contaminar o sol freático, você deixa de produzir o ambiente propício para a geração de vetores de doenças, você deixa de contaminar a mãe terra e produzir um conjunto de adoecimentos no sistema mesmo de vida dos territórios e você passa a produzir vida. A destinação adequada, você produz terra fértil, você produz alimento em cima disso, você pode gerar renda e trabalho sobre isso, que é o que acontece com comunidades a exemplo da Revolução dos Baldinhos. Então, a compostagem é um elemento importante da agricultura urbana, da conexão com a saúde. Sobretudo quando é valorizada a compostagem comunitária em rede. Porque aí a gente está falando também do trabalho associativo, de como que tem uma dimensão de saúde mental envolvida quando você estimula o processo de trabalho coletivo. A segunda dimensão, que posso destacar, e elas não têm uma ordem, é, por exemplo, a questão das plantas medicinais. A questão de como que hortas urbanas, e aí o André vai falar melhor do que eu pelo trabalho dele, são várias agroecologias urbanas, várias possibilidades. Em Florianópolis a gente tem áreas com características de áreas rurais dentro da ilha, no Ratones, por exemplo, no sertão do Ribeirão da Ilha, mas a gente tem áreas urbanas também nas comunidades, às vezes áreas pequenas, onde se cultiva alimento, onde se cultiva plantas medicinais. O efeito das plantas medicinais para a prevenção, para o cuidado de saúde individual, mas também numa dimensão de preservação de saberes, que são passados de geração para geração, saberes que são cuidados, preservados por mulheres, saberes muito importantes, e a gente não pode, com o Sistema Único de Saúde, de forma alguma, defender que o lugar do cuidado de saúde é do posto de saúde, só dos profissionais de saúde. As comunidades têm saberes, e esses saberes são muito importantes para o cuidado de saúde, e as plantas medicinais são parte muito importante disso, o cuidado das mulheres. Então, tem muitas experiências de plantas medicinais em Florianópolis, em diferentes territórios, às vezes em vasos dentro de casa, não é sendo cultivado, preservado aqueles saberes, aqueles cuidados. A parte de segurança, soberania alimentar e nutricional, como que até em pequenas áreas se produzem alimentos em diversidade, em qualidade, e isso precisa ser estimulado, porque tem uma forte conexão com a saúde. A gente está vivendo uma situação no nosso país de uma epidemia de fome, isso é gravíssimo, gravíssimo, tem impactos imediatos e de longo prazo sobre a saúde da população brasileira, sobre a saúde das pessoas, crianças passando fome, é algo inadmissível, e a agricultura urbana precisa ser estimulada, porque cumpre um papel fundamental. A gente tem, por exemplo, a gente pode olhar para o seguinte dado, no Brasil a gente tem 5.560 municípios, algo bem próximo disso. Desses 5.560, em torno de 40 municípios, só 40, concentram, que são as cidades acima de 500 mil habitantes, é o caso de Floripa, Floripa está nesse patamar, elas concentram essas cidades 30% a 40% da população brasileira. Então, elas têm um impacto muito importante, essas grandes cidades, porque concentram muito a população. Então, como vamos estimular áreas de agricultura urbana como algo central e estratégico para pensar a cidade, para pensar o direito à cidade e para pensar a promoção da saúde nessas cidades? Então, as hortas urbanas, as áreas de compostagem, diz respeito ao direito à cidade, o direito de cultivar, o direito de viver num ambiente que promova mais saúde, que a gente precisa produzir alimentos, precisa estimular áreas de troca de saberes e cultivo de plantas medicinais das cidades. E queria destacar, por fim, que nesse projeto que a gente construiu, uma coisa que a gente identificou é que o trabalho nessas hortas, ainda que muitas vezes sem estímulo do poder público, o conjunto de mulheres encontraram ali um lugar de cuidado da sua saúde mental. A gente está vivendo de um processo muito grave que a humanidade está passando, que é a pandemia de Covid-19, algo que ninguém que está vivo hoje no planeta, entre nós humanos, tinha passado por algo dessa magnitude, uma pandemia desse tipo. Teve muitos impactos sobre as nossas saúdes e certamente impactou a saúde mental de todos, sem exceção, só que de forma muito diversa e as pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade social, que vivem em territórios considerados periféricos, sofreram uma maior carga, é assim que acontece, em países desiguais, as pessoas que vivem em piores condições sofrem as maiores cargas e as hortas urbanas foram espaços de refúgio e de cuidado da saúde mental de mulheres negras, de mulheres que vivem na periferia, e isso é um achado de pesquisa muito relevante de como a gente pensa o fortalecimento das agriculturas urbanas nos municípios como uma estratégia de cuidado da saúde mental, porque não há dúvida que as opções que grupos poderosos da sociedade levaram à humanidade para um determinado caminho, que a gente está vivendo questões fundamentais do destino da humanidade, como as mudanças climáticas, a pandemia é reflexo disso, então a gente precisa cuidar das cidades, precisamos cuidar das pessoas, a gente precisa se cuidar, porque certamente a gente não está no caminho bom, então a gente precisa cuidar da saúde mental e as agriculturas urbanas são muito importantes para a promoção da saúde. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é que para nós, da Fiocruz, não há dúvida de que a agricultura urbana tem que ser estimulada e a gente está num contexto político a nível nacional interessante, importante, a retomada a partir do governo federal de um conjunto de iniciativas, a gente nunca teve uma política pública nacional de agroecologia e foi lançado recentemente o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Imperia Urbana, que envolve quatro ministérios do governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Ministério do Desenvolvimento Social Combate à Fome e, acho que, se não me engano, o Ministério do Trabalho e Emprego e esses quatro ministérios lançaram esse programa e vão envolver outros ministérios que estão em um momento favorável para a construção de políticas públicas de forma participativa e a Prefeitura de Florianópolis, os atores precisam olhar para isso com cuidado porque Florianópolis tem um potencial incrível para poder fortalecer os processos de agricultura urbana. Em Florianópolis tem comunidades engajadas nisso em todos os territórios da cidade, tem universidades engajadas e produzindo conhecimento sobre isso, o André está na nossa mesa aqui, é exemplo disso, tem parlamentares engajados nesse processo, os mandatos do Marquito e da Tânia como vereadora e como deputado estadual são expressão disso, tem organizações como o CEPAGRO que acumula um conjunto de conhecimento e experiência, ou seja, tem a IPAGRO, tem um conjunto e tem trabalhadores do SUS, do município, engajados nesse processo, com a política de práticas integrativas e complementares de saúde, com a política de plantas medicinais, Florianópolis tem todas as condições de retomar um lugar de referência nacional e dar o exemplo como uma cidade que estimula a agricultura urbana e isso é muito importante de ser feito, como algo central, não periférico. Então, nós da Fundação Oswaldo Cruz reconhecemos esse lugar do território de Florianópolis e através dessa mesa aqui a gente faz um pedido, um apelo para que a Prefeitura de Florianópolis para a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis para que a gente possa fazer esse diálogo, a nossa instituição está à disposição para fortalecer um processo porque realmente Florianópolis tem todas as condições de fortalecer muito o seu lugar de protagonismo e até estimular que outros municípios brasileiros também fortaleçam a agricultura urbana e o imperio urbano. É realmente incrível o que acontece em Florianópolis certamente que a Margarida vai nos contar aqui trouxe aqui nessa mesa é muito importante. E para finalizar, gente, dizer que nessa perspectiva dos encontros e é o motivo que eu não estou aí com vocês, que a gente está construindo um grande encontro nacional do movimento da agroecologia que vai ser o Congresso Brasileiro de Agroecologia 12º, acontece no Rio de Janeiro de 20 a 23 de novembro desse ano. Nós estamos em um trabalho em rede envolvendo várias instituições públicas e da sociedade civil na construção desse encontro. A Embrapa, a Fiocruz, as universidades do Sudeste estão envolvidas nessa construção junto com várias organizações, vários movimentos sociais e a Associação Brasileira de Agrotecologia no encontro que deve reunir de 5 a 7 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro, no encontro que já há 4 anos não acontece no país, pessoas de todos os estados do país vão estar aqui e o eixo da agricultura urbana é um eixo muito importante dentro desse Congresso, porque a gente vai fazer dentro da segunda maior cidade do país, onde existe uma rede carioca de agricultura urbana, onde existe uma rede chamada Favelas Sustentáveis que trabalham com a agroecologia e a agricultura urbana em favelas e a gente vai estar recebendo grupos de agricultura urbana, inclusive de Florianópolis, pessoas que participam da construção da rede SEMAR que estão construindo esse encontro, estarão no Rio de Janeiro trazendo as suas experiências e trocando com outras e o governo federal aqui estará falando do Programa Nacional de Agricultura Urbana e Interurbana no processo de fortalecimento desse trabalho em rede para que a gente possa avançar. Então, certamente, será também um momento muito importante e esses encontros, o oitavo encontro municipal de agricultura urbana e o décimo segundo Congresso Brasileiro de Agricultura colocam uma perspectiva de trabalho para 2024 muito importante de fortalecimento do trabalho em rede. Essas políticas públicas de agricultura urbana e outras precisam ser construídas em rede fortalecendo a participação da sociedade civil para ações que sejam mais horizontalizadas possível nos territórios de baixo para cima e não ações de políticas públicas verticalizadas que não dialogam com a sociedade civil. Eu digo isso porque está na Constituição Federal nos artigos que criam o Sistema Único de Saúde do artigo 196 ao artigo 200 da Constituição Federal são os artigos da saúde do SUS e está lá como uma diretriz muito importante para o SUS a participação social. A Fiocruz não vai abrir mão nunca de seguir uma orientação da Constituição e a gente entende que a participação da sociedade civil é absolutamente fundamental para a construção do SUS e de qualquer outra política pública. Então queria me despedir de vocês dizendo da felicidade de saber da realização do encontro um esforço muito importante valorizar muito cada uma e cada um que colocou energia nesse processo. Parabéns, gente. Parabéns. E a gente vai estar juntos já já no Congresso Brasileiro de Agroecologia e também em Floripa avançando com as construções da agricultura urbana. Um abraço para vocês um abraço bem carinhoso em cada um e cada uma de vocês. Tchau, tchau. Então, gente, agora nós vamos abrir para contribuições. Assim, vamos ter um cuidado com o tempo, não sei, de dois minutinhos de fala, enfim, do que a gente trouxe aqui para vocês, ou, enfim, se quiserem também trazer experiências dos territórios. Sei que tem mais gente aqui de outros territórios, de hortas, enfim. Então, está aberta a palavra para contribuições. E aí a gente convida para ir ali no... no Pupito? Pupito. Está aberto. Quem... Beleza. Claro. Fica à vontade, Edna. Vou pedir só que fale o nome e se apresente rapidamente só para quem está nos ouvindo também, vendo. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Puxa. Está bem. Boa tarde. Meu nome é Edna e, nesse momento, estou aqui como coordenadora do Grupo Quinta das Plantas e integrante da Rede CMA. Estou aqui com muito prazer representando o Grupo Quinta das Plantas e quero manifestar, quero dizer aqui da alegria da gente do reencontro. Na verdade, esse é o primeiro encontro que a gente está fazendo pós-pandemia. Então, primeiro, eu acho que agradecer que a gente está aqui junto. Tem gente que estava lá no início e que não atravessou a pandemia e não está aqui junto com a gente, que é muito triste. Mas a gente fica muito feliz de poder ter atravessado todo esse período e estar aqui ainda. É claro que a gente continua na resistência, continua na batalha, e isso é bem difícil, é bem puxado se manter nos territórios quando todo dia alguém quer nos expulsar e quer dizer que a gente não tem que estar ali, a gente está sempre teimando e insistindo em estar. Mas esse encontro de agricultura urbana chega para a gente como um alimento, como um incentivo, como uma forma de dizer vai, segue mais um pouco, não desiste, a gente está junto, tem mais gente junto também, fazendo o mesmo processo, sofrendo as mesmas ameaças e passando as mesmas dificuldades e tendo que existir e resistir o tempo todo. E eu queria, então, agradecer esse espaço, agradecer a Rede CMA, saudar a Rede CMA e desejar que se fortaleça, cresça, resista e resista sempre para que a gente também possa estar junto. Queria pedir licença para vocês, que eu sei que ela é tímida e eu queria apresentar a Dona Maria da Terra, que é um pouquinho Maria. A Maria da Terra é muito famosa dentro do Grupo Quinta das Plantas e ela é a nossa grande mentora, a nossa grande mestra, é a pessoa que dá, eu coordeno na parte administrativa, mas quem dá todo o tom e quem diz assim sobre punks, quem diz como planta, em que lua, de que forma, quem diz no calendário, quando poda, quando não poda, toda a ciência, todo o entendimento, tudo o que a gente faz lá dentro do Quinta das Plantas é sobre a regência da Maria, que é a nossa querida, que dá tudo isso para a gente. Muita gente aqui já conhece, mas quem não conhece tem o prazer de conhecer a Dona Maria da Terra. Vou dar o microfone para ela para ela falar um pouquinho com vocês, porque eu sei que ela é tímida, mas ela vai falar. Então, boa tarde. Eu me chamo Maria, Maria da Terra, batizada por Edna agora. Eu cheguei aqui em Florianópolis, eu já tinha os filhos morando aqui, fiquei viúva há 19 anos, morava no interior, sou filha de agricultores, e, para mim, a terra é tudo. Papai e mamãe queriam muito que estudassem, estudassem, mas eu quis estudar as leis da natureza, defendendo a natureza. Aqueles cartazes ali são obras minhas, aqueles pensamentos também, eu vou botando no papel, vou e levo para o nosso cantinho lá do Quinta das Plantas, para enfeitar o nosso espaço. Eu gosto muito de enfeitar o ranchinho. E é isso aí. Eu estou aqui já desde 2010, morando em Florianópolis, e logo que eu vim, conheci a Edna, que ela trabalhava, na época, no espaço da FESC. E eu passava em frente e dizia para o meu filho, eu preciso entrar ali, alguma coisa me chama, que eu devo entrar visitar ali. Aí ele disse, então vamos visitar, mãe, é aberto. Aí, entrando lá, tudo muito bonito também, já conheci ela, e estamos juntos, nós e nós sempre, e vamos continuar juntos. E daí, lá no meu sítio, lá em Campos Novos, onde eu morava, ficou só o filho mais velho. Os outros três moram aqui, tenho dois casais. E é isso. E a gente tem que batalhar por aquilo que a gente quer e a gente tem que defender mesmo a mãe terra, porque sem ela nós não somos nada. Eu digo sempre, eu vim da roça, fugir dela, mas ela veio atrás de mim. E é isso que eu gosto, é isso que eu faço. Aqui eu moro na Vargem Grande, eu procurei um espaçozinho que eu pudesse continuar fazendo o que eu gosto. Eu tenho lavourinha lá, eu tenho meus canteiros orgânicos, eu forneço dois mercadinhos com alface orgânica e temperinhos. E as outras coisas que eu planto, daí não é para levar no mercadinho, daí é para o meu uso. E sobre pâncreas também, já fui ensinada pelo meu pai, pela minha mãe, aquilo que podia comer e tudo, mas a gente, às vezes, levava e levava. Vamos levar pasto para os porcos. Levava para o porco. Se é bom e alimenta o porco, vamos comer também nós, porque ali é que está a saúde e ali é que está a vida. E é isso aí, senão eu fico falando demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, muito obrigada, Dona Maria da Terra, pela sua história. Grata, Edna. Mais alguém, gente, que quer fazer alguma contribuição? Vou escrever aqui. Ataíde se inscreveu. E seu nome, desculpa, André e você? Renato. Ataíde, vou pedir que você venha aqui no microfone, por gentileza. Primeiro, agradecer ao Grupo Semear pela oportunidade, né? Dizer que é bem difícil para nós, nesses horários, participar desse processo. Acabamos de sair de manhã de uma compostagem, uma pesagem, um projeto que tem com a Prefeitura, Municipal de Florianópolis. E parabenizar aqui a EPAGRE, que é a nossa parceira no projeto de resgate da mandioca crioula, e pela sua iniciativa da educação, que é fundamental, né? Para o futuro desse país. Dizer que, vou falar aqui como presidente da Associação de Amigo de Pacuca, e nós e o Eduardo, do destino certo, na carência de áreas públicas, uma comunidade que já lutava há 40 anos por uma área pública, que é o campo da aviação, em homenagem aos franceses, resolveu, quando eu, presidente da Associação de Moradores do Campeste, como forma de ocupar, de ter a participação da sociedade em cima daquela área que várias vezes tivemos com o presidente da República, a vice-presidente, senadores, para concretizar aquela luta, e até que o Lula conseguiu mandar nós para Florianópolis e conseguimos tirar metade daquela área da gestão da base aérea, e agora estamos no caminho de tirar a segunda parte para que a área e a segunda parte. Eu vou tentar entrar aqui em uma coisa que é importante, que é a questão da importância da agricultura urbana, falando, por exemplo, do Pacuca, que se divide, são três projetos que tem lá, que é o projeto da compostagem, quando a gente iniciou em 2015, dia 5 de maio, a gente resolveu passar uma máquina e limpar uma área que era objeto de dano através dos lixos, de todo tipo que você pode imaginar, desde desmanche de carro até lixos orgânicos e tudo mais. Resolveu limpar uma área que hoje a área tem 323 mil metros quadrados livres e uma área de 40 mil metros quadrados que a gente usa hoje, que é o projeto da mandioca crioula, o projeto da compostagem e a horta comunitária. Então, a gente resolveu limpar esse projeto iniciando com a horta, com a compostagem, mas, logicamente, a gente ia ter adubo, e tinha que ter uma coisa. Dali para... Em seguida, a gente iniciou com a horta comunitária. Essa horta comunitária atendeu e atende quase 12 comunidades em Florianópolis, desde os Quimambola, os Caigangs, uma casa de repouso, dois asilos. A gente teve tempos difíceis, a questão da epidemia, principalmente com combustível, para sair do Campeste, para ir no Brejaru levar alimento, é bem caro, para quem... Quero dizer para vocês que o projeto nosso é totalmente bancado por nós, e aí eu queria entrar na importância da coisa. A primeira coisa é a seguinte, a questão da carência da agricultura urbana e das comunidades. Primeiro, a falta de recursos. Eu sou da Associação de Pescadores Artesanais, sou nativo, sou um manezinho dessa ilha, falando em povos tradicionais, que eu luto muito pelos nossos povos tradicionais, eu vou me referir a uma coisa, é muito difícil o dinheiro chegar direto na fonte, ter muito atravessador. Essa é uma coisa, eu acho que, até inclusive para o atual governo, eu estava em Brasília há sete dias com os povos tradicionais, eu falei sobre isso várias vezes, os atravessadores, como é na agricultura, tem os atravessadores, aqui também tem. Então, assim, é muito importante para essas hortas comunitárias os recursos chegarem na fonte, diretamente na fonte. visitar a fonte, entendeu? Por mais que tenha toda uma legislação, mas é importante conhecer e destinar o recurso diretamente a isso. Então, falar de agricultura humana, simplesmente, por exemplo, nas grandes cidades, ela é fundamental, por quê? Porque uma horta comunitária, ela dá um destino correto às áreas salubres, insalubres da prefeitura, a área do município, áreas abandonadas, principalmente as áreas públicas, que são chamadas de AVL no plano diretor. Essas áreas que estão à mercê de receber lixo, de ser uma área, de repente, numa tentativa de estupro, uma área escura, uma área insalubre, ou seja, uma área totalmente danosa à sociedade em volta. então, ocupar ela com a horta comunitária e trabalhar com ela, principalmente com alimento orgânico, adotar um trabalho voltado para a agricultura, a permacultura, plantando através do sistema sintrópico, obedecendo à lua e assim por diante, é, sim, uma política pública fundamental para as grandes cidades. Porque, como o nosso companheiro do Fio Cruz falou ali, não se falou aqui das importâncias das AVL no plano diretor, que são áreas verdes de lazer da prefeitura, que estão abandonadas, estão sendo usurpadas em Florianópolis e outros municípios também, e com a horta comunitária, você dá um destino correto para aquele local. Porque uma horta comunitária com uma compostagem, que nós já recebemos 60 toneladas de resíduos orgânicos por ano, ela simplesmente faz socialização, ela faz o lado de saúde, ela planta uma medicinal, então, ou seja, uma horta comunitária, ela faz tantos viés, ela tem tantos viés, tem tanta importância para a sociedade que, além do que muitas vezes posso imaginar, e eu posso me expressar aqui, então, assim, a importância da agricultura urbana é fundamental para as grandes cidades, não só na alimentação. Então, é isso, então, eu queria finalizar dizendo a importância dos recursos chegaram à fonte para que isso se mantenha, porque toda a horta comunitária que eu conheço nessa cidade está sendo mantida na garra, na coragem pelas pessoas que ali trabalham. Obrigado. Grata, Taíde. André? Só vou pedir um cuidado com o tempo, gente, porque a gente ainda tem que ir. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo André, sou morador lá do sertão do Corre Grande. Há bastante tempo eu venho trabalhando já com jardinagem, hortas e ecológicas. Eu sou formado pelo IFSC, Educação Ambiental. Eu venho participando também do EMAL já. Acho que, se eu não me engano, a Francisca pode me corrigir, acho que o último foi na CONCAP com a presença do professor Celso Sanches. Acho que foi o último encontro nosso. É isso, a gente teve esse encontro lá. Aqueles que participam na prática, na verdade, que constroem essas hortas e tanto medicinais pelos postos de saúde ou pelas áreas urbanas, às vezes, são invisíveis. Eu ajudei muito no início da construção desses projetos. E estou querendo trazer para a minha comunidade, porque era uma área, um zonamento urbano era a área rural, agora se tornou uma área urbana, há uma horta comunitária lá para o sertão do Correio Grande. Temos espaços públicos lá, que são AVLs, como o colega falou, que são insalubres e que estão sendo ocupados de forma irregular. E a nossa maior preocupação é que a gente está próximo de uma unidade de conservação e a gente tem que tomar um cuidado, porque eu vou trazer alguns dados aqui rapidamente, por causa do tempo. A gente está na Semana Mundial da Alimentação, são 700 milhões de pessoas, segundo o IBGE, passando fome com insegurança alimentar grave, 805 milhões de pessoas no mundo passando por uma mesma situação, principalmente nas áreas periféricas. Outra preocupação, as plantas nativas, elas estão sendo patenteadas por pessoas estrangeiras, roubando conhecimento dos povos tradicionais e patenteando lá fora. Então, é uma outra preocupação, outra reflexão que depende de que a gente traz para futuros encontros sobre isso, que é extremamente importante. Então, a introdução de plantas nativas com potencial para a agricultura urbana, para os polinizadores como as abelhas nativas, está faltando em nossos viveiros públicos, algo que a gente tem que refletir também para a produção, eu trabalho também na produção de mudas nativas, então, precisamos ter essas plantas com esses potenciais para a agricultura, para a melipocultura, para as plantas medicinais, porque tem uma introdução muito gigantesca de plantas exóticas que estão causando desequilíbrio muito grande na ilha e em outras partes do mundo. Então, é isso, era isso que eu queria contribuir, acho que espero que o Marquito tenha ouvido isso aí ou venha assistir o que eu te falei agora, mas é isso aí, eu agradeço. Obrigada, André. Renata? Bom, pessoal, boa tarde, não poderia deixar de falar, aproveitar o momento aí também, prometo ser breve, mas queria agradecer a oportunidade também de estar participando aqui desse oitavo encontro de Municipal de Agricultura Urbana de Floripa. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro encontro, lá no Campo do Rio Vermelho, em 2015, venho acompanhado um pouco essa trajetória. Nessa época, eu trabalhava com a equipe do Cepagro, tive a oportunidade em algum momento de conhecer a agrofloresta lá da Margarida, fiquei muito emocionado com a sua fala, Margarida, obrigado, de ter se formado na universidade, algo que parecia talvez algo nunca que poderia se concretizar e concretizou. Parabéns pela sua conquista. E diversas ações e movimentos que pude participar enquanto Cepagro também. Desde 2016, eu trabalho no Sesc de Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de trabalhar cinco anos e meio à frente dos trabalhos de educação ambiental do Hotel do Sesc Cacupé. Tem um trabalho muito bacana de compostagem e agricultura urbana também, criando modelos didáticos para a difusão de práticas que podem ser incorporadas também na agricultura urbana. E, durante esse tempo que trabalhei ali, também fico bem feliz de ver, às vezes, na fala dos colegas, o André acompanhou um pouco lá dos trabalhos também, mas o quanto que essa instituição que tem em sua missão essa promoção da paz social através de promover uma sociedade justa e democrática, mas, aos poucos, estar absorvendo também o tema da agroecologia como uma ferramenta também de transformação social. Então, hoje, eu trabalho na sede administrativa do Sesc, aqui de Santa Catarina, que é aqui na Rua Felipe Schmidt, mas também à frente da coordenação de alguns projetos, como esse desenvolvido nas unidades de hospedagem do Sesc de Santa Catarina. E, para quem não conhece a unidade ali do Cacupé, ficou o convite para conhecer. A gente faz a doação de composto orgânico através desse processo da compostagem, dos resíduos gerados no hotel e a promoção de diversas atividades também de oficinas voltadas para essas temáticas aí, da meliponicultura, da compostagem, da agricultura urbana e nessa busca também dessa rede de parcerias. Esse ano, a gente conseguiu assinar um termo de parceria e recuperação técnica entre Sesc e CEPAGO e diversos parceiros também que fazem parte desse contexto da agricultura urbana de Floripa. Era isso. Obrigado. Grata, Relatão. Vou convidar a professora Márcia para fazer a sua contribuição. Junto com os alunos do EJA, é isso, não é? Então, é isso, não é? Peraí que a Alê está vendo ali, o Mickey, olha. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia e a professora Cristiane também está aqui presente. Nós somos da EJA Aflodef, que hoje funciona ali no SEC. E o pessoal da EJA, eles têm um projeto, essa turma tem um projeto muito legal, em parceria com o Posto de Saúde da Agronômica, aqui representado pela enfermeira Francisca. e, semanalmente, eles vão até a horta, plantam, colhem, e eles cultivam plantas comestíveis, verduras, legumes, também plantas hortamentais e medicinais. Então, é uma terapia, e a horta, lá no posto, ela funciona também como um espaço de aprendizagem. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a questão da preservação do meio ambiente. Então, nós vamos ler um poema chamado Ecológico. Ele é de um autor desconhecido e ele foi retirado da página do sóescola.com. Então, eu vou ler e eles vão fazer o papel que vocês vão entender do eco. Certo? Vamos lá, então? Preparados? Essa é uma parte da turma. Nós temos alguns outros estudantes. Então, vamos lá. O título? Um, dois, três. Ecológico. Se aos pássaros perguntares quem polui os nossos ares, onde os pulmões se consomem? O ecológico responde? Homem, homem, homem. E o húmus do nosso chão, que resta para o nosso pão logo após uma queimada? O ecológico responde? Quase nada, quase nada. O que era o Saara, a Amazônia, o que será? Um futuro muito incerto. O ecológico responde? Só deserto, só deserto. O que resta desmatando? O que sobra devastando? Ao homem depredador. O ecológico responde? Só a dor, só a dor, a dor. Que precisa a natureza para manter sua beleza e acalmar a sua dor? O ecológico responde? Mais amor, mais amor, mais amor. Esse, então, foi o nosso poeta. Grata, profs e alunos. Agora nós vamos fazer a leitura. Eu não sei, mais alguma contribuição, gente? Alguém mais quer falar rapidamente? Fazer algum apontamento? Vem. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Érica. Eu faço parte de uma organização chamada CEPAGRO. E a gente esteve junto aqui com diversas outras organizações à frente desse oitavo encontro municipal de agricultura urbana. Eu queria trazer um pouco essa história dos vários encontros que a gente esteve junto e organizando e dos vários momentos que foram momentos muito de construção. Eu acho que tem muita gente aqui que, nesse oitavo encontro, participou das oficinas, ajudou o encontro a acontecer. Então, eu queria agradecer muito quem está aqui e participou das atividades, quem ajudou a construir os momentos de oficina. Mas eu estou pensando muito também o nosso para frente. O que a gente vai fazer daqui para frente? Porque o momento do encontro é esse momento de a gente estar junto, de discutir, de aprender. Mas eu acho que seria muito importante que, a partir de agora, a gente também pudesse ter outros momentos de encontros, que não sejam um grande encontro como esse, que foi de uma semana, mas que vocês pudessem estar juntos também, participando dos momentos da Rede SEMEAR. A Rede SEMEAR é essa rede que é composta por nós, por agricultores, por organizações, por servidores, por militantes. E ela só pode ter força se a gente se encontrar. Então, essa semana foi muito rica. Eu estou bem feliz que a gente teve mais de 100 pessoas participando das atividades. Podia ter sido mais gente? Podia. Mas, nesse momento com chuva, com todas essas dificuldades que a gente também, ao longo da semana, encontrou, eu acho que foi muito potente. São 100 pessoas, são 100 corpos, são 100 almas presentes nas atividades. E somos fortes, se continuarmos juntos. Então, eu queria fazer esse convite, antes de a gente ler a carta, que a carta, na verdade, é uma construção de todas as atividades. Cada um de vocês que estão aqui, que estiveram presente nas oficinas, que estiveram nos momentos de abertura, que estão aqui hoje, construindo juntos com a gente essa carta. Ela vai retratar muito o que é a nossa vontade, a nossa realidade no dia a dia, das hortas, dos centros de saúde, das organizações como o Cepagro, do Pacuca e Guerreiro, nessa luta pela compostagem, dos diversos que estão aqui, que fazem parte dessa história. Como o Deco falou, Florianópolis é referência no tema da agricultura urbana, mas Florianópolis somos nós. Somos nós. É a Margarida ali nessa luta de tantos anos construindo. Quantos anos a gente já ouveu falar da agrofloresta urbana, uma referência também. Então, era mais esse convite para que a gente não se disperse daqui. Que a gente, juntos, EPAGRI, MAPA, MDA, Quinta das Plantas, Pacuca, Sesc, Secretaria de Saúde, e todos nós que fazemos as práticas, a UFSC, enfim, está esquecendo alguém, mas, assim, todo mundo que está aqui, que juntos fazem, com todas as suas dificuldades, a agricultura urbana na cidade, a gente possa permanecer juntos, para além deste encontro. Grata, Erika. Então, lembrando que amanhã ainda temos três atividades, vai estar acontecendo uma lá no Pacuca, e uma outra também no Quilombo de Dalmartins, e a outra no Centro de Saúde... No João Paulo. No João Paulo, isso mesmo. Amanhã, então, ainda temos mais essas três atividades. Eu também, antes de ler a carta aqui rapidinho, também queria agradecer, diante desse oitavo encontro que fizemos, que foi bem desafiador. Estávamos em um grupo pequeno, mas conseguimos, acho que, entregar dentro das nossas possibilidades, demandas, um encontro nesta semana. A gente, entre outras muitas atividades que a gente exerce, nós, pesquisadores, funcionários, assessores também, a gente se dividiu para poder pensar tudo com muito carinho, estudantes, enfim, a UFSC. Então, acho que a gente conseguiu entregar uma semana de oficinas e atividades bem bacanas. Vamos estar lendo aqui a carta. A Laiana também vai estar aberta, a gente, a contribuições. Então, por gentileza, contribuam com outras... Outras cartas já serviram também muito para incidência política. Muitas das outras cartas também dos encontros serviram e auxiliaram muito, tanto em programas e projetos de leis, tanto aqui na Câmara Municipal. Para além disso, porque também Floripa tem essa referência nacional, como o Deco falou também, então, muito também de trabalho do Gabinete do Verde, do agora deputado Marquito, mas também quanto é importante também essa carta política. Ela serve também muito de incidência política para estar auxiliando também os projetos de leis, os programas, enfim. Então, vou ler aqui rapidamente a carta e depois a gente encerra e vai para o COF, porque estamos falando da Semana da Alimentação, então precisamos também garantir a segurança alimentar do povo. Ah, sim, sim, por gentileza. A Ju, que foi a pessoa que preparou e organizou o COF também, vou chamar ela ali. Obrigada. 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 Carta Política. Oitavo Encontro Municipal de Agricultura Urbana de Florianópolis, do dia 16 ao dia 21 de outubro. De 16 a 21 de outubro de 2023, a Rede Semear Floripa realizou o oitavo Encontro Municipal de Agricultura Urbana, EMAÚ, que teve como temática Fortalecendo Laços, Semeando e Colhendo Experiências em Florianópolis. Como consta na Carta Política, do sexto EMAÚ, realizado em 2020, a Rede Semear, constituída em 2015, tem como objetivo ampliar, fortalecer e consolidar as diversas formas de se fazer agricultura na cidade, construindo um modelo de desenvolvimento urbano mais justo, democrático e solidário, que garanta o direito à terra, à alimentação adequada e saudável, e o direito à cidade para todos os seus habitantes. Tendo-se reinventado ao longo dos anos, a Rede Semear se organiza a partir dos encontros, que são espaços de trocas, construção, fortalecimento de grupos, organizações, instituições que vêm fazendo de Florianópolis uma referência no tema. O oitavo EMAÚ foi realizado em formato descentralizado, com a participação de coletivos, organizações da sociedade civil, as instituições públicas que realizaram ao longo da semana diversas atividades em seus territórios. Foram cerca de 20 atividades entre seminários e oficinas que tiveram a participação de mais de 100 pessoas. Nos debates, alguns pontos se evidenciaram como demandas concretas para que a agricultura urbana em Florianópolis possa avançar. Em primeiro lugar, um elemento bastante evidente é que a agricultura que acontece na cidade de Florianópolis tem diferentes manifestações, nas hortas comunitárias, nos quintais produtivos, na agricultura familiar, nos espaços dos centros de saúde, CRAS, escolas, na vida das comunidades quilombolas, indígenas e periféricas. Assim, faz mais sentido falar em agricultura urbana no plural. Em segundo lugar, persiste a invisibilidade das práticas de agricultura, especialmente a do caráter produtivo e familiar, e da ruralidade como modo de vida tradicional de Florianópolis. Enquanto no plano diretor o município é considerado como totalmente urbano, coloca-se a falta do reconhecimento das áreas rurais e, por consequência, a falta de apoio para a produção de alimentos e outras atividades, como o turismo de base comunitária e a regeneração dos ecossistemas. Evidência disso é o orçamento da agricultura ser tão reduzido na Lei Orçamentária Anual, aprovada para 2024. Outra temática presente nos debates do encontro foi a questão da cultura. As agriculturas da cidade carregam em si diversos saberes ancestrais e respeito dos hábitos alimentares, da produção e uso das plantas medicinais e dos próprios modos de vida tradicionais presentes em Florianópolis. Ou seja, é preciso reconhecer que se planta a partir das histórias das pessoas. O tema da saúde também foi bastante debatido. Os diálogos confirmam que os espaços de cultivo têm uma função de alimentar não apenas nutricionalmente, as pessoas, mas também alimentam afetos à saúde psicológica, entre outros níveis de saúde humana. Nesse sentido, consideramos importante termos a integração da agricultura urbana com as práticas integrativas complementares em saúde, as PICs. Outro tema relevante nas discussões do encontro foi a interface entre a agricultura urbana e segurança alimentar e nutricional, especialmente no contexto da pandemia. A produção de alimentos no espaço urbano e a integração entre campo e cidade mostram-se fundamentais na garantia do direito humano à alimentação adequada. Em Florianópolis, há uma carência grande em termos de implementação efetiva e democrática do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai de orçamento a uma estrutura administrativa que dê conta das ações. Nesse sentido, a integração das dinâmicas da agricultura urbana e da segurança alimentar e nutricional, especialmente da rede semiárido com o SES, foi levantada como uma oportunidade interessante. Foi destacada também a importância do papel das universidades, do fortalecimento das agriculturas urbanas de Florianópolis por meio de projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à temática e da produção acadêmica, na forma de artigos, dissertações e teses que demonstram a relevância do tema. Outra possibilidade levantada diz respeito à carência em termos de criação e sistematização de indicadores construídos de forma participativa a partir das comunidades. A curricularização do extensão foi levantada como uma oportunidade nesse sentido. Por fim, as discussões ressaltaram a importância da construção democrática de políticas públicas efetivas. A rede SEMEAR já foi esse espaço de articulação entre instituições governamentais e atores da sociedade civil e de controle social, especialmente em relação ao programa Cultiva Floripa. Nesse sentido, é importante retomar esse papel da rede como um espaço de articulação dos diversos sujeitos que fazem agricultura urbana em Florianópolis, a fim de construir de forma democrática políticas públicas de agricultura urbana em sua interface com a gestão urbana, a saúde, a cultura, a segurança alimentar e nutricional e diversas outras temáticas. Para além dessas temáticas mais amplas, uma série de desafios e preposições foram construídas como prioritárias para a atuação da rede SEMEAR nos próximos anos, conforme segue. Desafios. A falta de apoio às hortas comunitárias, sejam como assistência técnica, insumos e infraestrutura. Apoio aos institucionais para garantir transporte a estudantes e professores da rede de ensino para poderem visitar as experiências da agricultura urbana. Seria importante redesenhar as dinâmicas de reuniões da rede SEMEAR e a própria forma de desenvolver as narrativas nas comunidades sobre a temática. Trazer o tema das mulheres nas pautas da agricultura urbana, principalmente das mulheres negras. Aproximar a questão da saúde da mulher indígena que mora e estuda na cidade com a agricultura urbana, fomentando as hortas comunitárias e trazendo os saberes indígenas. A ausência do plano diretor no debate que foi construído sobre as áreas rurais. A questão da cobrança do IPTU em vez do ITR nos espaços rurais. Fortalecer a Fundação Municipal de Meio Ambiente, Florã, e a atuação de seus servidores de carreira, considerando a sua importância para a fiscalização, preservação e educação ambiental da cidade. Efetivar um espaço do Quinta das Plantas que já existe há 11 anos e ainda sofre por não ter um espaço definitivo. Promover acessibilidade nos espaços das hortas para pessoas com deficiências de mobilidade, deficiência visual e aditiva. Proposições. Popularizar a agricultura urbana, a agroecologia e a soberania e a segurança alimentar, principalmente nos territórios de Florianópolis. incentivar e apoiar as hortas de caráter associativa, coletivas, comunitárias e domiciliares por meio de assistência técnica, agroecológica gratuita, acesso aos insumos e terrenos por parte do poder público. Construir hortas completas como espaços de convivência, com cadeiras, mesas e etc. Construir hortas em todos os espaços públicos e oferecer processos de formações para cuidadores desses espaços enquanto cuidadores ambientais, promover processos formativos para pessoas das comunidades profissionais de saúde e educação como agentes multiplicadores de hortas urbanas, prever o orçamento dentro da LOA para a efetivação das ações de agricultura urbana, promover editais para o fomento de experiências de construir hortas e espaços verdes, fortalecer a juventude nos espaços de participação, o reconhecimento das áreas rurais e, por consequência, o apoio para ações como o turismo de base comunitária, a criação de conselhos de turismo de base comunitária, fortalecer o turismo pedagógico considerando as características das ruralidades em Florianópolis, remuneração pelos serviços ambientais para os agricultores, tanto para os serviços de compostagem como para a preservação ambiental, criação de um selo local de alimentos e produtos de agricultura urbana, categorização da agricultura urbana para que ele possa acessar políticas públicas como o PNAE, estabelecer instrumentos jurídicos para incluir os agricultores e agricultoras urbanas nas compras institucionais de Florianópolis, tais como alimentação e escolas nas creches e nos serviços de saúde, fomento e facilitação do acesso a sementes crioulas para agricultores urbanos, fortalecer o associativismo e cooperativismo considerando criar estruturas coletivas associativas para acesso a insumos para a agricultura urbana, acesso a equipamentos que poderiam ser coletivos, a exemplo do descascador de arroz, fomentar feiras da agricultura urbana, na questão das lutas pelo direito e diante das dificuldades da institucionalização de demandas junto ao judiciário e ou ao Ministério Público, criação de um fórum de advogados ambientalistas que já atuam em causas próximas, com a política de ampliação da extensão universitária, trazer outros profissionais como agrônomos, nutricionistas, cientistas sociais, administradores públicos, estudantes de farmácia, entre outros, para se aproximarem da agricultura urbana, fortalecimento das hortas nos centros de saúde, escolas e CRAS, garantir a continuidade dos serviços municipais de saúde das práticas integrativas e complementares, incentivando a utilização de plantas medicinais nos tratamentos de doenças, fortalecendo o fortalecimento da proposta de farmácias vivas, criação em uma especialização no nível de pós-graduação de 400 horas sobre plantas medicinais, ter um grupo de plantas medicinais de uso mais recorrente e avançar nas pesquisas científicas sobre essas plantas e elaborar materiais didáticos. Lembrando que ela está aberta ainda para contribuições, essa foi um pouquinho do que a gente conseguiu nesses dias de oficinas, e agora eu chamo o nosso deputado Marquito, como está nos recebendo nesta casa, para fazer um encerramento oficial desse oitavo encontro municipal, e depois a gente vai para o café. sim, depois o Juju também. A carta está aprovada, gente? Tem que aprovar, está aprovada? Está aprovada? A gente parece detalhe, mas é importante também respaldar esse momento. desses oito encontros sempre acaba em uma carta, em um documento. E esses documentos são documentos históricos, importantes, com todos os limites, dificuldades, mas também com todos os avanços. É importante ter isso como documento de referência, porque é uma história que está sendo construída a várias mãos. E que a gente sabe que a rede CMA tem cumprido essa tarefa, de, principalmente, aproximar os atores envolvidos lá no território, lá no campo, lá quem está fazendo as hortas, com a Prefeitura Municipal, com a EPAGRI, com agora o Ministério de Desenvolvimento Agrário, com os parlamentares, com o governo. E é bem importante ter isso como diretriz, até para pensar a política pública, ver se está de acordo com o que está saindo, exigir financiamento nessa direção. Então, eu não quero fazer aqui muita cerimônia nesse processo, eu quero primeiro parabenizar todos e todas vocês, que eu sei que tem muita gente aqui que se dedica todos os dias na prática da agricultura, que compreende que tem nesse lugar aqui na rede também um lugar de reconhecimento. E a importância, gente, de manter a unidade, a gente conversava na quarta-feira, de retomar esses espaços, conciliar um pouco do que foi colocado aqui, apoio, às vezes, a Alquinta das Plantas produz muita muda, aí a Horta da Flodef às vezes não tem uma muda. E a gente começar a trocar isso, era o sonho, o objetivo principal. A Alpacuca está construindo uma grande produção de aipim e mandioca, mas não consegue rama, às vezes tem alguém que tem uma rama. A Prefeitura Municipal disponibiliza composto, mas esse composto está chegando lá, não está chegando lá. Então manter a regularidade das reuniões, da rede, fazer esse tipo de coisas práticas também é importante. É óbvio que às vezes a gente fica muito nessa coisa de cobrar, de que vamos fazer, não vamos fazer, e às vezes até uns desgastes internos, porém também ter um lugar comum de se encontrar, de fazer essas trocas, de ajudar que as políticas públicas avancem é bem importante. Então quero parabenizar, fico muito feliz de poder estar aqui hoje na Assembleia Legislativa também recebendo o grupo e fazendo parte ainda. A Letícia, a própria Edna, estão aí sempre dedicadas à construção da rede SEMEAR. Esse trabalho que foi apresentado pelo DEC, pela Luana também, que é bem importante, que é uma articulação de mandatos do Brasil inteiro que estão dedicados a isso. Como o DEC falou, vai ser apresentado no encontro Congresso Brasileiro de Agroecologia, que fica aqui também um pedido para quem puder, as instituições, EPAG, prefeitura, o próprio mandato, a FODEF, outras, o MDA, se conseguir levar uma comitiva de agricultores urbanos de Florianópolis representando a rede SEMEAR, é muito importante para esse momento. É isso. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo. A gente vai chamar, antes de eu encerrar, eu vou chamar a Juliana, para a Juliana apresentar as maravilhas do café vivo que a gente vai tomar, que sempre teve essa coisa, quando a gente começou lá em 2014, a se encontrar, era sempre uma característica nossa de fazer as atividades, de comer no local, de trocar experiências, trocar conhecimento. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que esse oitavo encontro com a carta está se encerrando aqui, nesse momento. Tem os mutirões ainda durante o final de semana. E vou passar para a Juliana, para ela apresentar o nosso café. Obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou educadora de alimentação viva e hoje a gente veio aqui com uma proposta, agradecer também, primeiramente, a Alessio Marquito, que está nos proporcionando esse café. E é um café diferente, ele é um café, é uma alimentação viva, não sei se vocês todos já conhecem, mas para quem não conhece, a alimentação viva é uma alimentação que ela não vai ao fogo, não usa nenhum produto industrializado, não usa nenhuma farinha, nenhum açúcar. Então, tudo que vocês vão comer ali, que vocês vão experimentar, todo ele foi um processo de germinação de sementes, de preparação, com frutas desidratadas, usando todo o alimento que nós plantamos, que a gente busca na natureza e não leva ao fogo, então não queima as enzimas. E é uma alimentação que a gente diz que ela é curativa. Então, vamos ver o que vocês acham da alimentação, depois eu gostaria de ter um retorno de vocês. E é isso, vamos lá para o café, né? Gratidão a todos. Gente, esqueci do detalhe super e hiper importante. Acompanhe as nossas redes, principalmente do nosso Instagram, os grupos de WhatsApp, que a gente ainda vai estar chamando a próxima reunião da Rede CMA, Então, seria super importante a presença de mais pessoas para estar construindo e contribuindo. E também chamar agora para a foto oficial. Isso. E antes de comer com a boca, comam com os olhos. Está bem bonito lá. Há um tesouro na casa do meu avô E vou com isso que ele a vida tem inteiro Tem minerais, proteína e outros sais Tem muita vida, vitamina e muito mais Eu reconhecer Preparar e comer Tchau, tchau. Reisada o dia